Salve amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu, para quem está chegando aqui agora, aqui quem vos fala o Habib do Stice na Vitrola do Habib Podcast, que nasceu lá em 2017, nas ondas da Mutant Rádio e do Mixcloud e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e claro, aquecer seu coração. Hoje iremos ter mais uma super edição à remissão da nossa tampa pro longe. Versaremos hoje sobre uma das maiores vozes e lendárias de nossa MPB mais brejeira. Falaremos hoje sobre a rainha Isaurinha Garcia. Quer conhecer ou relembrar esta super intérprete? Então venha comigo que é depois da vinheta. Isaura, Isaurinha Garcia, nascida em São Paulo em 26 de fevereiro de 1923 e falecida na mesma São Paulo. Só que a 30 de agosto de 1993, foi uma cantora brasileira considerada uma das mais importantes intérpretes de nossa MPB do século XX. Com mais de 50 anos de carreira, gravou mais de 300 canções. Entre seus maiores sucessos está simplesmente a canção Mensagem. Ela é considerada por diversos críticos e jornalistas e, por que não, do público também, como a Edith Piaf brasileira. Filha de Manuel Garcia, português, e Amélia Pancetti, ítalo-brasileira, Ela é sobrinha do célebre pintor paulista Giuseppe Pancetti. Antes da fama, costumava cantar no quintal, enquanto ajudava a mãe a lavar roupas, e no bar de seu pai, em três meses. Seu primeiro programa de calores, ainda sem qualquer preparo técnico, foi na Rádio Cultura, quando cantou uma canção de Aurora Miranda. Levou uma gongada, bárbara, linda de morrer. Sua carreira começou, de fato, em 1938, depois de participar de um concurso no programa Quá 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 40, da Rádio Record, comandado por Otávio Campos Mendes, onde ganhou o primeiro lugar, cantando a canção Camisa Listrada, de Assis Valente, e foi contratada pela emissora paulista. Desde o começo de carreira, inspirava-se em Carmem Miranda e Aracid Almeida, e vivia na Rua da Alegria do Brás, bairro onde nasceu, ainda sem muitos recursos, e de bom dia ou a pé para a emissora, todo domingo, se apresentar. Isaurinha Garcia foi campeã de vendas, na gravadora Excel Columbia. Vale salientar, na vida de Isaurinha Garcia, que, no vetústico ano de 1953, a Rádio de São Paulo, realizou um concurso Rainhas do Rádio, em uma vez só. E quem ganhou a edição, foi nossa querida Isaurinha Garcia, adentrando no rol das grandes musas e deusas de nossa Rádio Nacional, de nosso canto popular. Ela foi casada com Walter Vanderlei, um dos nossos maiores organistas de muito sucesso, que renovou a Bossa Nova. Com seu talento, e até hoje, é bem executado em mais de 100 países. Isaurinha, ela também foi homenageada com a peça Isaurinha, Samba, Jazz e Bossa Nova, interpretada por Rosa Maria Murtinho, e assistida por mais de 300 mil pessoas, desde que estreou em 2003. Em 2013, a Sony Music Brasil, lançou uma caixa box, comemorativa, intitulada Isaurinha Garcia, 90 anos. E, no mesmo ano, o governo do estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura e o Museu da Imagem de Som de São Paulo, lançaram um livro, Quando o Carteiro Chegou, Mensagem a Isaurinha Garcia. Entre seus maiores sucessos, podemos destacar as brejeiras, A Baratinha, Telecoteco, Linda Flor, A Ioiô, Tel Retrato, dentre outros, que adentraram com profunda comoção e emoção, no nosso cancioneiro mais popular em terra Brasílis. Canções do Brasil, que falam sobre o Brasil, de forma mais alegre e pulsante. Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip se parou para nós. Estimulam que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de mais uma super playlist, com canções de nossa virtuosa voz. Caso tu tenhas gostado do vídeo, tu já sabes, né? Pode ter ser bom esse profundo com os comentários e sugestões de temas e elogios. Pode também fazer a partilha com vossos amigos, para que estes venham ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. Você ainda não é inscrito? Ei, se inscreve e badalha este sininho aqui do lado, dourado, para conferir quando nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E ó, você fica esperto, hein, seu danadinho? Eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos, unidos, mais uma vez, tampa da minha, da sua, da nossa amada vitrola do Habib. E ó, você fica esperto.